Em várias oportunidades eu já falei sobre a frequência de chaveamento, ou a frequência de PWM, dos conversores de frequência. Eles tentam simular uma onda de tensão senoidal, conforme a que nós temos na nossa rede elétrica, mas isso através de chaveamento eletrônico. E esse chaveamento pode ocorrer em diferentes frequências. Eles vão simular uma frequência que, no caso dos conversores aqui, geralmente fica até uns 60, um pouco mais, até uns 60 Hz, um pouquinho mais. Mas a frequência que ocorre o chaveamento, ela se dá na casa dos kHz. No caso desse inversor aqui, ele pode ser configurado até 16 kHz, ou seja, 16.000 pulsos por segundo, para conseguir simular aquela onda de tensão. E nas oportunidades que eu falei dessa frequência de chaveamento, eu dei algumas características, e falei o que muda se você trabalhar com frequências mais altas, mais baixas. Mas eu falei de algumas características apenas, que é a questão da fuga de corrente, no motor, que vai danificar os rolamentos do motor. E também falei sobre questão de ruído também. Falei sobre o ruído tanto do motor, o ruído audível no motor, como o ruído elétrico na rede, que o próprio inversor de frequência acaba, então, contaminando a rede elétrica que ele está sendo alimentado. A rede que está alimentando o inversor acaba sendo contaminada pela frequência de chaveamento. Mas tem algumas outras características também que acabam sendo influenciadas, e nesse vídeo eu gostaria de falar com um pouquinho mais de detalhes. Vai ser um vídeo curto ainda assim, porque eu não vou aprofundar tanto, mas eu quero falar de todas essas características, para que você possa escolher qual é a melhor frequência para a sua aplicação. Porque é muito fácil ver eu programando aqui no treinamento, e apenas copiar o que eu estou fazendo. Mas o ideal é que você saiba o que você está fazendo também, que você tenha ciência do que vai mudar caso você trabalhe com frequências mais altas ou frequências mais baixas, para poder otimizar ao máximo a sua aplicação. Cada aplicação vai ter demandas diferentes, e por isso, então, você pode otimizar a sua aplicação tendo esse conhecimento. Então, presta muito bem atenção, o que eu vou falar é muito simples de entender, e basta, então, que vocês prestem atenção nessas informações, para que possam aplicar esse tipo de equipamento da melhor forma possível. Eu vou tirar ele aqui para o lado, eu vou construir uma tabela aqui para que fique fácil de acompanhar a linha de raciocínio, e a primeira informação dessa tabela vai ser a frequência do PWM, a frequência do chaveamento. Se você ainda não entendeu o que é essa frequência, se você não conhece disso ainda, acessa a primeira aula do treinamento, que eu ensino como que funcionam os inversores de frequência, e lá eu falo detalhadamente o que é essa frequência de chaveamento, e também de forma visual. Lá tem representações, então, de como que isso acontece, vai ficar bem mais fácil de entender. Então, eu vou começar, então, pela frequência do PWM aqui, e vai ser o nível mais baixo, vou colocar um sinal negativo, e os níveis mais altos. Eu não vou falar de valores aqui, porque eu vou trabalhar com mais grandezas, então é interessante que se saiba o que acontece, se aumentar ou se diminuir essa frequência de chaveamento. Então, a primeira coisa é o ruído audível. Então, eu posso colocar isso aqui em decibéis, por exemplo, para ficar mais fácil. Eu não vou falar valores em decibéis, eu só vou utilizar essa representação aqui para ficar menor, e para caber todas as informações. Então, se eu diminuir a frequência de chaveamento, eu vou ter mais ruído audível. O motor vai fazer mais barulho, podendo, inclusive, nas frequências mais baixas, geralmente, de 2 kHz para baixo, vai depender das características do motor, mas, mais ou menos nessa faixa de 2 kHz para baixo, você vai ter muito ruído, vai atrapalhar bastante quem está perto. Então, em casos mais extremos de frequência mais baixa, você vai ter muito barulho. Mas, geralmente, acima dos 3 kHz, até uns 5, 6, é onde você vai conseguir manter essa frequência de chaveamento sem que o ruído seja tão grande. Então, quando diminui a frequência de chaveamento, aumenta o ruído, o contrário também é verdadeiro. Então, se você aumentar a frequência de chaveamento, você diminui o ruído audível. Tem outra questão que é importante, que é a corrente de fuga. Existe uma consequência de se aumentar a frequência do PWM, que é aumentar a fuga de corrente de energia do estator para a terra. E isso passa pelo rolamento do motor. Então, acaba danificando o rolamento do motor de maneira prematura pelo fato de estar trabalhando, muitas vezes, com uma frequência muito alta. Então, eu vou colocar aqui uma letra I, que é a letra que representa a corrente, né? Apesar que aqui não é a corrente do motor em si, é a corrente de fuga, mas vou representar com essa letra I. Então, quanto menor a frequência do chaveamento, eu tenho menos corrente de fuga, enquanto que quanto maior a frequência, eu vou ter mais corrente de fuga e, consequente, eu vou aumentar o dano ao meu rolamento do motor. O rolamento vai se desgastar de maneira prematura por conta dessa fuga de corrente maior. Outra questão importante aqui é a qualidade da onda senoidal. Como eu falei, o inversor tenta simular uma onda senoidal, mas isso acontece através de pulsos, que fica difícil com esse canetão mais grosso representar, mas são pulsos, vários pulsos que são dados e a frequência, a velocidade desses pulsos e o tempo que eles ficam em nível alto vão determinar qual que é o formato aqui dessa onda. E quanto mais pulsos, ou seja, quanto maior a frequência, melhor vai ser a qualidade da minha onda. Então, mais frequência, maior a qualidade, enquanto que menor a frequência, menor a qualidade. Então, é desejável que, se você quiser ter a melhor qualidade, uma onda mais próxima possível da onda senoidal que tem na nossa rede elétrica, aí você trabalha com uma frequência maior. O próximo ponto é a temperatura do motor. Então, eu vou colocar aqui um grau Celsius para representar, então, a temperatura do motor. E, por conta da maior qualidade da onda senoidal com frequências mais altas, a temperatura do motor vai ser menor. A geração de calor dentro do motor, ela vai ser menor com frequências mais altas. E com frequências mais baixas, vai esquentar mais o motor. Isso aqui é uma questão negativa, né? Ninguém quer que o motor esquente, né? Então, quanto mais quente, pior. Então, ponto, nesse caso, ponto para as frequências mais altas. Só que tem também a temperatura do inversor. Aqui, eu vou colocar um M, que é da temperatura do motor. Eu tenho a temperatura do inversor, ou conversor de frequência também, né? Como prefiram chamar. A temperatura do conversor, pelo fato de ele ter que ficar chaveando mais vezes, vai acabar esquentando mais. Então, é o contrário do motor. Com frequências mais baixas, ele esquenta menos. Com frequências mais altas, ele esquenta mais. E é por isso que eu falo que se precisa analisar a aplicação, porque muitas vezes você está tendo problemas com a temperatura do inversor e baixando essa frequência aqui, você consegue resolver. Em outros casos, o problema vai estar relacionado a temperatura do motor, talvez. E nesses casos, então, você aumenta a frequência de chaveamento para diminuir essa temperatura. E o último item aqui é o ruído. Eu já falei do ruído audível, né? Do ruído em decibéis. Mas tem o ruído na rede também. Eu vou colocar aqui taxa de distorção harmônica. E quanto maior for o meu chaveamento, isso que acontece, esse tipo, o chaveamento eletrônico, seja de fonte chaveada, de conversor de frequência, ele é problemático pelo fato de ser uma carga não linear. O que significa uma carga não linear? Ela não aproveita a onda de tensão completa. Então, aqui, quando se termina um ciclo, eu tenho uma onda completa de tensão. E quando eu não aproveito para minha carga essa onda completa, eu tenho uma carga, se eu não aproveitar, eu tenho uma carga não linear. Enquanto que, se eu aproveitar essa onda completa, eu tenho uma carga linear. As cargas não lineares, elas aproveitam algumas fatias dessa onda de tensão. e o fato dessa onda de tensão não ser aproveitada na sua plenitude, não ser aproveitada completamente, acaba fazendo com que quanto mais isso ocorre, mais chaveamento aqui dentro dessa onda de tensão, mais distorção harmônica eu tenho. Enquanto que, se eu tiver menos chaveamento, eu tenho menos taxa de distorção harmônica. Então, revisando aqui tudo, eu tenho mais barulho, tenho mais ruído audível com uma frequência menor. Com a frequência menor, eu também tenho menos fuga de corrente. Isso aqui é um ponto negativo. Aqui nós temos um ponto positivo. É menos fuga de corrente. A qualidade do escenóide diminui. Isso aqui é um ponto negativo. A temperatura do motor aumenta. Isso aqui é um ponto negativo também. A temperatura do inversor diminui. Aqui nós temos um ponto positivo. E a distorção harmônica diminui também. Então, mais um ponto positivo. E com frequências maiores de chaveamento, eu vou ter menos ruído audível. Isso aqui é bom. Ponto positivo. O ponto negativo. Aqui nós temos mais fuga de corrente pelo volamento do motor. Nós temos uma cenóide com uma qualidade maior. Então, é um ponto positivo aqui. Menos temperatura no motor, justamente pela qualidade da cenóide. Isso é bom também. Mais um ponto positivo. E agora dois pontos negativos. O inversor de frequência vai esquentar mais. E também vai acabar gerando mais ruído na rede. Que pode prejudicar outros equipamentos. Então, se você aprendeu alguma coisa com esse vídeo, se tem algum conteúdo novo aqui para você, por favor, deixa o like para nos permitir continuar trazendo esses assuntos técnicos aqui para o canal. E se tiver alguma dúvida ou sugestão, deixa um comentário também, porque isso nos ajuda a melhorar cada dia mais.